É a luz da verdade É a luz divina É a força do amor Que este mundo mudará É a luz da verdade É a luz divina É a força do amor Que este mundo mudará Mudará, mudará, transformará E o mundo voltará a ver a luz Mudará, mudará, transformará E o mundo voltará a ver a luz Mudará, mudará, transformará Mudará, mudará, transformará É amor e paz Amor e paz É a voz do coração É a voz divina A canção que vem de Deus Que este mundo curará É a voz do coração É a voz divina Mudará, 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 mudará A canção que vem de Deus Que este mundo curará Curará, mudará, mudará Curará, mudará, transformará E todo mundo dará ser amor e paz 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 Amor e paz